Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lidiane, canal Lidiflores. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vim fazer um tour pelas minhas rosas do deserto e mostrar para vocês algumas mudanças, ver como que estão minhas plantas, porque estão na chuva e com isso caem algumas folhas, mas tem botões, mesmo com tanta chuva assim ainda, está conseguindo florir, tem algumas flores. Caldex está bem grosso, cheio de estria. Essa aqui é uma rosa amarela, muito bonita. Essa daqui é uma planta, ela dá de duas cores. Duas cores, gente, me perdoem. Ela dá simples e dobrada, singela e dobrada. Também está caindo algumas folhas. E olha que caldex bonito, na verdade é um pseudo caldex, que é feito de galho. Eu ganhei da minha vizinha essa planta. Eu já aproveitei e fiz esses vasos lindos, maravilhosos, que vocês estão vendo aí, e coloquei essa belezura aqui e ficou super bem. Essa daqui, ainda não pintei o vaso dela, né? E estou louca esperando a floração dela. Comprei ela com a identificação de LM4. E apaixonei nessa barriguinha dela aqui, que é muito lindinha, mas não floriu ainda. Aqui eu tenho essa aqui, que ainda é do cavalo, né? Fiz uns enxertos nela, mas aí tem alguns galhos do cavalo. Não floriu ainda, né? Esse daqui é apenas a primeira que eu fiz, uma branca. E os outros galhos são de outras cores, mas tem uns brancos aí que já floriu. Se os outros aí foram enxertos que eu ganhei, nem sei as cores, mas fui confiando que era bonita. Aqui está a minha apatuma. Gente, olha aqui, plantei na terra. Terra vermelha mesmo. Coloquei um pouquinho de carvão, um pouquinho de areia. E está aqui, olha. Apelejei de um jeito, substrato, uma coisa, outra. Coloquei ela aqui e falei, olha, se quiser viver, vai viver. E ela floriu tanto esses dias, tanto, gente. Olha aí os botões queimados ainda de chuva, que aqui em Rondônia está muita chuva. E com a chuva, né, os botões caem. Mas ela está aqui, ó. Já floriu bastante. Estava linda esses dias, mas chovendo muito não tinha como gravar para vocês verem. Essa daqui também, ó. Pena que os botãozinhos caem, né? Porque dá fungo e alguns sobrevivem, outros não. É uma vermelha linda essa daqui, ó. E aqui, gente, meu esposo cortou uns toquinhos de madeira para colocar os vasos, né? Para não ficar no chão. E eu estava usando muito tijolo e a gente estava mexendo nas construções esses dias. E aí acabou precisando dos tijolos. E ele deu essa ideia e ficou super bom aqui, tá? Toquinho de madeira. E eu continuo aqui arrancando essas... Não dou conta, gente. Estou gravando para vocês e vou mostrando e vou arrancando as folhas, vou arrancando o mato. É hábito, viu? É normal. Eu acho que todas as pessoas que cultivam planta, né, é desse jeito. Desconsidere as unhas. Porque mexer com terra, vocês sabem como que fica. Gente, tinha um tempão que essa planta minha aqui não floria. E agora resolveu flore de novo. Eu pensei que ela tivesse entrado em dormência. Nem dava folhas e nem flor. E eu estou fazendo uma adubação que até agora eu não consegui o nome do adubo, gente. É um adubo orgânico. Ele é um pó. Veio pela Secretaria de Agricultura, né? Como meu pai tem cadastro, pegou para colocar nas lavouras. E eu coloquei nas rovas do deserto. E olha aí. O resultado está sendo esse. E não vem a identificação do adubo no saco, né? Então, não tem como falar para vocês o qual que é. Gente, olha aqui essas 11 horas. Gente, isso aqui já deu tanta florzinha. Isso quando dá no horário delas abrir, fica coisa mais fofa, gente. Coisa mais linda. E cada rosa do deserto eu coloco uma. E sem falar, gente, que ainda vendo os galhos de rosa do deserto. Quem chega aqui em casa que fala... Ou, galho de rosa do deserto. Galho de 11 horas. Desculpa. Perdão. Vendo bastante os galhos. Aqui eu plantei essa suculenta. Ela está super fechada. Mas aqui dentro é uma... Essa planta é uma planta de galho. Eu fiz esse enxerto nela aqui, ó. Esse vermelho lindo. Pena que não foca do jeito que ela é. Mas ela é bem mais escura. E tem essas listas brancas, gente. Por fora. Na parte de fora. Eu não sei a identificação. Eu ganhei muito galho de rosa do deserto. E só falaram que era bonita. Que era dobrada. Que era isso. Que era aquilo. E eu mandei ver. Fui cortando tudo. Minhas plantas. Coloquei várias cores em um só. Aqui está minha princesa. Minha NR12, gente. Olha aqui também. Gente, já deu flor, hein? Já deu flor. E chuva, chuva, chuva. Não tinha como gravar. Vocês podem ver. Está molhadinha aí. Porque acabou de chover. Não tem muito tempo, não. As suculentas também sofrem bastante com chuva. Acaba queimando. Os bichos passam, né? Nas minhas... Que eu planto, né? Essas suculentas paraguaenses nos vasos. Então, cachorro, gato. Às vezes passa, né? Vai despedaçando ela. E eu coloco aqui para elas enraizar. Aí aqui mais uma suculentinha. Mais uma flor vermelha. Muito linda. Um vermelho bem vibrante essa, né? Quando ela sai, ela sai bem escura. Depois ela fica bem vermelha. Aí, ó. Essa aqui abriu agora recente. E ela tem uma parte mais escura nas bordas. Mas ela fica bem vermelha. Lindona. Graças a Deus, gente. Os ácaros estão desaparecendo aqui. Tem umas ainda que eu estou lutando. E a adubação também manda muito. E aqui, ó. Esse substrato que eu uso aqui. É só areia, terra vegetal e carvão. Tá? Esse negócio de... Eu andei comprando substrato aqui no meu lugar. Aqui onde que eu moro. E não deu muito certo, não. Eu tive que trocar tudo. Para reaproveitar, eu misturei com terra, areia e carvão. Misturei tudo, né? Porque senão ia perder, né? Então, acabei fazendo isso. E hoje, praticamente, eu já não uso mais substrato pronto de mercado, de agropecuária nas minhas plantas. E, graças a Deus, estão voltando. Agora sai folhas de novo, né? Os ácaros estão indo. Depois dessa adubação, a planta fica mais forte, mais resistente. E até é suculenta, gente. Olha aí a lindeza. Que linda, gente. Eu sou apaixonada por essa suculenta paraguaense. Vocês vão vê-las aqui por toda parte. Aqui, ó. Aqui. Caldex maravilhoso. Cheio de estria também. Essas estrias nos alegra. São as únicas que nos alegra. Ai, meu Deus. Aqui tá a minha amarela T15. Também tá gordinha, né? Com estrias. E... Ela tá querendo vir floração também. Né? Se conseguir abrir, né? Com esse tempo chuvoso. Ó, que os botões caem. Mas tá vindo floração mesmo com chuva. A planta, quando ela tá bem nutrida, ela... Ela consegue, né? Por mais que os botões queimam, que as folhas caem. Mas ela consegue florir. Olha aqui, gente. Essa também é sem identificação. É das que eu ganhei. Que essa bordinha aqui parece uma dalila, né? Mas... Não sei. Ela é dobrada com essa bordinha linda, maravilhosa. Essa aqui, gente, foi cavalo que eu comprei. Faz tempo já. E agora abriu essa primeira flor deformada. Da outra vez que ela floriu, também tava deformada. Porém, agora, essa aqui, ó... Saiu bonita. Saiu perfeita. Né? Também. Não sei. Não sei falar pra vocês se é por causa da adubação. Que às vezes é uma adubação, né? Gente, adubei com tanto adubo. E nada. Não ia pra frente. Parece que era a mesma coisa de nada. E agora elas na chuva. E eu adubei duas vezes com esse adubo que eu tô falando pra vocês. Com esse pó preto. Se alguém souber de alguma coisa, nome, que às vezes alguém que trabalhe com lavoura, né? Que saiba. Eu não sei a identificação desse adubo. Eu gostaria muito de saber. Muito mesmo. Porque até, né? Porque uma hora vai acabar. E a gente vai ter que comprar. Porque é coisa boa, né? A gente compartilha. Então, eu queria saber o nome desse adubo. Olha aqui, ó. É uma buquê essa planta, gente. Só que, como vocês estão vendo. Dá chuva, não consegue abrir. Dá fungos. Mas não tem problema, não. A gente vai ficando feliz mesmo assim. Porque sabe que a planta tá respondendo, né? E a gente vai catando as folhas amareladas aqui. Ai, gente. Tem tanta coisa aqui no meu quintal que eu preciso colocar em dia, sabe? Minhas plantas esparramadas aqui. Mas, pra tudo tem seu tempo. E a gente que não tem muito recurso, né? A gente vai lutando aos pouquinhos. Olha aí o que eu tô falando pra vocês. Olha a minha paraguaense. Gente do céu. Eu piro numa coisa dessa. Aqui, como não tem muro, né? É só uma cerca que divide os terrenos. Quando chega a visita na casa da minha vizinha, eles de lá ficam admirando, sabe? Eu acho até engraçado que daqui de casa eu escuto. Olha aqui, gente. Essa planta minha fazia tanto tempo também que não floria. Ai, como eu tô feliz, gente. Ai, como eu tô feliz. Vocês não têm ideia. Essa planta é uma muda de galho. E eu fiz metade Barbie Girl. E metade essa outra. E essa outra não tem indicação. Porque foi uma planta de cementeira que eu comprei no viveiro. E falaram que era cruzamento de egg roll. E eu louca por egg roll. Mas não saiu egg roll. Como a gente sabe, né? Cruzamento não é garantido. Mas deu essa flor linda. E eu fiz essas duas cores nesse mesmo pé. E tá aí, florinha. Aqui tem mais essas aqui. Que vocês já conhecem, né? Essa singela de borda negra. Esse dia também tava bem floridinha. Essa daqui é duas mudas de galho. Que eu tô fazendo essa arte. Que eu fui enrolando uma na outra. Trançando uma na outra. Olha que lindona que ela é. Essa aqui foi amor à primeira vista. O dia que eu vi. Eu pedi pra senhora lá. Falei, me dá um galhinho. Fazer um enxerto, alguma coisa assim. E ela falou assim, não, toma essas duas mudas de galho. Na hora que a gente aceita, né gente? Gente, e pros ácaros. Eu tô usando... Ai, como é que é o nome, gente? Enxofre. Enxofre Jimmy. Tá? Tô passando ele. E também... Esse dia eu andei passando Icon. Icon, né? Aquele inseticida de a gente passar dentro de casa, né? E tá aí. Minhas plantinhas tá aí. Eu achei que melhorou bastante. Essa daqui é uma perfeita, gente. Ela nasce negra. Negra, negra com essas bordas vermelhas. A câmera desfoca bastante a cor da flor, né? Mas ela é bonita. Aí depois ela vai ficando assim, ó. Essa aqui abriu primeira. E essa que eu mostrei pra vocês foi agora por último. Essa daqui também, gente. É uma planta muito bonita. Essa aqui eu ganhei de uma prima minha. E... Nunca tinha florida. Eu sabia que era ela, né? Porque eu sabia onde que eu tinha feito o enxerto. Mas nunca tinha florida. Agora também floriu. Então, minha gente. Isso é o que eu tenho pra mostrar pra vocês. Aqui tá minhas mudinhas de sementeira. Tudo coberta no mato. Mas vamos limpar isso aqui tudo. Talvez hoje ainda, né? E... Um forte abraço pra vocês. É o que eu tinha pra mostrar pra vocês. E até o próximo.